Ao lado destes vinhedos eu vou entrar em uma padaria aqui em Favais, olha a lenha, olha aqui o pão saindo do fogo, que beleza, é em Favais, este pão é famoso, o que elas estão fazendo, preparando o pão com a massa. Olha o tanto de azeite que tem, o pão pronto, é o pão de Favais, o pão é um recheado, O que é este? Este é o recheado. É um único que eu gosto de fazer o que é a mão. E a quem mais? Faz o que é a carne. Aí a padaria, os clientes ficam todos esperando aí e esperando o pão ficar pronto.